Bem-vindos a Budog Nerd! A gente foi conferir o filme Hereditário, então aqui no Budog Nerd vamos fazer uma análise desse filme. Fica ligado aí! Bom, e esse é um filme de terror, né? Ele começa com a morte da avó ali, da família, e aquele clima de luto, né? E aí a gente começa a ver como é que as relações dessa família vão se construindo a partir do que aconteceu. É, a gente vê que fica aquele clima sinistro na família, as relações começam a se complicar, e o filme não era bem o que a gente esperava, né? A gente tem algumas surpresas ao longo do filme. Sim, e o roteiro é muito original, ele não entrega nenhuma informação logo de cara. É, esse roteiro ele coloca ali vários elementos perturbadores na história que nos deixam, olha, angustiados. E a gente tem ali doença, aquele silêncio perturbador, aquele clima de luto, né? É aquele ambiente de sofrimento, né? Tem alguma coisa de paranormal, tem aquelas miniaturas também que a mulher ali constrói, que dão um ar um pouco sinistro pra casa. E a gente vai vendo a degradação daquela relação, daquela família, vai ficando muito sinistro. Sem contar que a música é muito aflitiva. É, o jogo de câmeras também nos prepara pra cenas de tensão ali. É um trabalho muito bem feito, assim, pra criar esse clima perturbador na gente, né? E eu achei que o filme não utilizou clichês pra contar a história e também não ficou naquela de jump scares o tempo inteiro. Então ficou bem original. E ainda rola uma exploração de umas situações bem sinistras. É, o roteiro ele é construído, assim, com algumas reviravoltas muito interessantes que a gente não esperava. E a gente não vai dar spoilers aqui, claro, né? Mas eu achei um roteiro bem construído, né? Os personagens, a gente vê que tem alguma densidade ali. Mesmo sendo um filme de terror, né? Ele consegue explorar bastante a personalidade de cada um ali. E como que aquele clima de luto afeta cada um, né? O sofrimento em si, a gente enxerga personagens sofrendo mesmo. Porque normalmente filmes de terror não se preocupam muito com isso. Acaba ficando mais raso. E eu achei que o roteiro foi bem cuidadoso com essa parte de cada personagem. Mostrando como que aquele luto fez com que cada um entrasse num espiral diferente ali de ou loucura ou angústia. E a gente vê que a coisa vai por um caminho que não é muito bom. Bom, a Toni Collette, ela faz a gente entrar num mundo de loucura, de sofrimento. Ela dá um show de interpretação. É, ó, vai um destaque pra ela. E, olha, não sei se ela não vai, talvez, concorrer a algum prêmio. Talvez uma candidata ao Oscar aqui, porque a atuação dela realmente tá de destaque. É o Gabriel Byrne também, que atua com ela ali, com aquele marido mais cético. Mas que também apoia a família também, tá muito bem. E a garota, Millie Shapiro, que eu acho que é a surpresa aqui do filme, né? É sinistra demais, do começo ao fim. Ela dá aquele ar de realmente uma criança perturbadora e até um pouco perturbada também, né? E a gente já viu ali pelo trailer que ela ia dar um ar sinistro ali pro filme. E funciona muito bem, a atuação dela tá ótima, né? E tem também o Alex Wolfe. Então ele se sai muito bem nas cenas de tensão, nas cenas mais sinistras. Funcionou super bem como parte da família. É, eu ouso dizer que o casting aqui, a escolha dos atores, foi perfeita pra esse filme. Todos estão se saindo muito bem. E outro ponto positivo, que eu acho que é um dos pontos principais aqui do filme, é a direção, né? Muito bem feito. O Harry Aster, ele mandou muito bem aqui. Ele cria algumas situações realmente angustiantes, usando as técnicas de direção. E ele não precisa exagerar nos sustos, ele não carrega nos jumpscares. Inclusive, tem pouquíssimas situações de susto mesmo. Eu acho que o drama mesmo que a gente vive ali é mais pela angústia das situações. Ele cria um ambiente, uma atmosfera de silêncio, e ele utiliza isso de uma forma muito bem feita. Ele pega, por exemplo, uma situação de gritaria, ou de mal-estar, ou de discurso enfervoroso, e ele não foca nessa parte da gritaria. Ele foca na pessoa que tá mais passiva na situação, tá ouvindo, que tá recebendo os gritos. Então, a gente fica assim na ponta da cadeira com essa parte. É, a gente vê que, às vezes, a câmera normalmente foca em quem tá falando ou quem tá passando por alguma situação mais tensa. E, realmente, aqui a gente vê que a câmera foca pra alguns locais que a gente não tá esperando que ela foque. E isso também ajuda na atenção, né? Não, e isso ainda tira a obviedade da cena. Isso que é legal. E o diretor também, ele usa o aspecto de casas em diversas dimensões pra criar algumas cenas. Então, por exemplo, a mulher é miniaturista. Ela faz miniaturas de casas. Tem uma casa de árvore. Tem também a casa grande deles. Então, o diretor, ele vai brincando um pouco com essas dimensões pra criar alguma tensão. Acho que funciona também muito bem. É, o diretor brinca bastante com isso, até pra nos lembrar que tem várias camadas narrativas e que o enredo vai se desenrolar por várias camadas, né? Outro aspecto muito marcante desse filme é o som. Então, por exemplo, tem uma personagem que tem um tique específico e eles usam esse som ao longo do filme pra deixar a gente com pavor. É, a música também, ela cria uma tensão constante ali. A gente vê que o diretor brinca bastante com a questão da música e ela é parte da angústia aqui do filme, né? E também a falta do som, o silêncio. Ele é utilizado, como a gente já disse antes, de uma forma muito bem feita. É, o que eu vou dizer? Esse filme foi uma grata surpresa. Talvez quem espere um filme com muitos sustos não vá gostar muito, mas como um filme de terror ele se constrói muito bem, né? Ele foge daquela onda que a gente tá vendo de maneira muito global, que é susto, 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 susto. Ele vai pra um outro caminho, que é mais pro lado do filme Um Lugar Silencioso. Então ele vai pra um outro caminho e eu acho que ele se constrói muito bem ali. É, na minha opinião, até agora no ano, Um Lugar Silencioso era o melhor filme de terror, mas não sei, esse aqui ele talvez tenha se destacado até agora. Bom, então a nossa nota pro filme hereditário é 5. Lembrando que as nossas notas seguem os nossos critérios de avaliação. Então se tu concorda, não concorda, comenta aqui embaixo, dá um like e te inscreve no canal pra ficar por dentro dos próximos vídeos. E até a próxima!